Padre Vitor? Faz o Padre Vitor rapidinho Então, mas aí você vai acompanhar já? Não sei se dá pra acompanhar, aí no improviso, quero ver se sai Vamos ver, o Padre Vitor é assim Padre Vitor é o Padre Vitor de três pontos, né? Não, é parecido do norte É parecido do norte? É aquele que pega a consigação do Nossa Senhora e faz aquilo lá Então não é o do Padre Vitor de três pontos? Não, não, não é o outro de lá É parecido do norte, então conta aí a história Então, o Padre Vitor é assim No dia 21 de junho O ar se diferenciou Com a morte do missionário O Brasil avalou O sino da matriz Bateu harto no infinito Anunciou a triste hora A morte do Padre Vitor Na chegada dos Romeiros Ele chegava com alegria Pra tirar sua fotografia Junto com a Romaria Na bênção das três horas Pra Básica ele ia Pra fazer a consagração Da senhora aparecida Ele foi um santo aqui na terra Cumpriu com todas suas missões Ele dava um bom conselho Na hora da confissão Na hora da confissão No dia que ele morreu A multidão A multidão entrespeceu No coração da humanidade Padre Vitor não faleceu Muito legal Padre Vitor de Aparecida Na voz do Maurício Aquele abraço Felicidades Tchau 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 Tchau